O amor chegou, bebê Só queria entender Porque é sempre você Que me põe na pete Que sempre me esquece E eu não tomo jeito Olha eu de novo Olhando suas fotos Fazendo mil planos Pra gente viver juntos E você deve tá fazendo o mesmo Mas eu morro de medo Desse seus planos ser com outro alguém E como é que eu vou fazer neném Se eu te contei o meu maior segredo E te entreguei a chave do meu peito Cuida dele por favor Amor 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 Você deve tá fazendo o mesmo Mas eu morro de medo Desse seus planos ser com outro alguém E como é que eu vou fazer neném Se eu te contei o meu maior segredo E te entreguei a chave do meu peito Cuida dele por favor Você deve tá fazendo o mesmo Você deve tá fazendo o mesmo Mas eu morro de medo Amor Desse seus planos ser com outro alguém E como é que eu vou fazer neném Se eu te contei o meu maior segredo E te entreguei a chave do meu peito Cuida dele por favor Amor 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 Foi amor eu sei Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, vende muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra explorar O amor chegou, bebê! Tá levadinha certa, beija doce, menino Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida mesmo aberta, fui mexer e chorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e ovo Foi amor, eu sei Mas você me magoou, quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, foi, vende muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra explorar Você me foi como eu quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor Na ferida mesmo aberta, fui mexer e chorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e ovo Foi amor, eu sei, foi, vende muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra explorar Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Papai, me empresta o carro Olha papai, me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Cinco da manhã, papai me ligou Alô, subir em ônibus, quando tu entrou Papai, Nevi Um engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai, Nevi Um engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, papai, Nevi Um engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai, Nevi Um engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, papai, me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa, cinco da manhã Papai me ligou, alô subirei, ôi, ôi que tu entrou Papai Nevi, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpe, só lamento, papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, olha papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento, papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, desculpe o sumir de bebê Desculpe, sumir ao vivo, pra bater nos paredões Irmão, rei dos acessórios Eu tava indo pro piseiro, quando no meio do caminho encontrei um grupo de quenga e eu tava sozinho Aí parei o carro e elas entrou, aí foi putaria o desmatendo, começou Eu tava indo pro piseiro, no meio do caminho encontrei um grupo de quenga e eu tava sozinho Aí parei o carro e elas entrou, aí foi putaria o desmatendo, começou Eu tava indo pro piseiro, no meio do caminho encontrei um grupo de quenga e eu tava sozinho Então parei o carro e elas entrou, aí foi putaria o desmatendo, começou Era o som tocando e elas dançando Quem tá por cima de quem me avisa que o som tá chegando Tô tocando e elas dançando Quem tá por cima de quem me avisa que eu tô chegando Tô tocando e elas dançando Quem tá por cima de quem me avisa que eu tô chegando Tô tocando e elas dançando Quem tá por cima de quem me avisa que eu tô chegando Vem pra tocar nos paredões Falou meu parceiro Cleitinho, tô vendo Maranhão Eu achei que bebia bem, mas estava errado Vivo vim com a mulher, bebi dobrado Não aguentei um palo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargado, dá-me não dá não Mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose Mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Moê ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Moê ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor ou um letrão Ser feliz do meu lado Ou viver nessa lidão Você tem duas opções, amor ou um letrão Ser feliz do meu lado Eu achei que bebia bem, mas estava errado Vivo vim com a mulher, que bebe dobrado Não aguentei um palo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargado, dá-me não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Vai, vai, vai E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Moê ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Moê ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor ou um letrão Ser feliz do meu lado Eu vivendo a solidão Você tem duas opções, amor ou um letrão Ser feliz do meu lado, viver na solidão Você tem duas opções, amor ou nitrão Ser feliz do meu lado, viver na solidão Você tem duas opções, amor ou nitrão Ser feliz do meu lado, viver na solidão A levadinha do sumir A levadinha certa é a beija do sumir, bebê Ela passou na minha rua, moldou a situação Que corpinho mais bonito, parece ver violão Meu parceiro foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboys, me ajuda por favor Mas eu comprei um gatinho e a vida piorou Eu me enchei minha fazenda, tô rico meu amor E senta um fazendeiro que meu pai não tem dinheiro Sentam um fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Sentam um fazendeiro que playboy não tem dinheiro Sentam um bebê, sentam um bebê, sentam um bebê Sentam um fazendeiro que playboy não tem dinheiro Sentam um fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Sentam um fazendeiro que playboy não tem dinheiro Sentam um fazendeiro Ela passou na minha rua, moldou a situação Que corpinho mais bonito, parece ver violão Eu passei por de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei um cadinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, tô rico meu amor E senta o fazendeiro que playboy não tem dinheiro Senta o fazendeiro, nós bebe e fuma baieiro Senta o fazendeiro que playboy não tem dinheiro Senta o fazendeiro, nós bebe e fuma baieiro Senta, 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 senta pai Sentam o fazendeiro, nós bebe e fuma baieiro Sentam o fazendeiro que playboy não tem dinheiro Sentam o fazendeiro, nós bebe e fuma baieiro O amor chegou, bebê! Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Oh, na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Por minha noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não dá Eu sei que cê tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade, quando der vontade Quando der vontade, sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Oh, na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Oh, oh, oh A gente faz amor A partir de hoje A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Em nome de Terra Music Produções Galiz Terra Tamo junto pra Paredão, DP, acessórios DP do Paredão Eu tô com uma puta saudade de você, neném Oh, bebê Vou se apaixonar, vem Tá revirando minhas coisas Usando meu celular Ligando pra quem tô ligando Não para de desconfiar Fazer ficando maluca Paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha culpa Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha culpa Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com uma puta Sucesso meu parceiro A minha culpa 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 Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha culpa Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha culpa Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com uma puta Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí Te amo na sua boca Era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Com perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue o que você chama de amor Enfim, é naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue o que você chama de amor Enfim, é naquele lugar Você nunca me amou Escutou Te amo na sua boca, é frase ensaiada Fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com perdão na palavra Amava porra nenhuma, é o que você chama de amor Me via naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, é o que você chama de amor Me via naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, é o que você chama de amor Me via naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, é o que você chama de amor Me via naquele lugar, você nunca me amou Disculpa Amava porra nenhuma Quando eu chego de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam do cavalo, só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina E tá com mais gasolina Elas gostam de gasolina E tá com mais gasolina O meu ligão, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada Do patrão, elas piram na pegada do vaqueiro Querem andar na minha rai no que só porque E gostam de gasolina E dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina E dá-me mais sumir Elas gostam de gasolina E dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Michael Joleta Ivan Rei dos Acessórios Baredão J.J. Máquio Baredão Baredão Isca Ela é valendo sumir e beber Olha que eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, te manda atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, te manda atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, te manda atenção Senta concentrada, senta concentrada Senta, senta da nada Eu disse, senta concentrada, senta concentrada Senta, senta, vem, vem Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que essa menina faz, gente Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta, senta concentrada Senta, senta, senta da nada Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, te manda atenção Tô no bailão, corpo na mão Ela tá de longe, chama a atenção Tô no bailão, corpo na mão Ela tá de longe, chama a atenção Tô no bailão, corpo na mão Ela tá de longe Me senta concentrada É pra bater nos paredões Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Momento pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você No fim da nossa história eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dá só uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Vamos se apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querendo me entregar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me mudar Eu tenho medo de me unter Eu tenho medo de me amar Esquecer você, não deu trabalho não Foi um beijo na boca, um amasso lindado E acabou, foi papo Foi papo, e o jogo virou Papo, o coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofreu É de amor É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca, me dizendo adeus Sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém O que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você, não deu trabalho não Foi um beijo na boca, um amasso lindado E acabou, foi papo Esquecer você, não deu trabalho não Foi um beijo na boca, um amasso lindado E acabou, foi papo Foi papo E o jogo virou Papo, o coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria De amor Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você, não deu trabalho não Foi um beijo na boca, um amasso lindado E acabou, foi papo Esquecer você, não deu trabalho não Foi um beijo na boca, um amasso lindado E acabou, foi papo Foi papo E o jogo virou Papo, o coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria De amor Papo, e o jogo virou Papo, o coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria De amor Esquecer você, não deu trabalho não Se não sou eu, vai ser quem eu amo Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Você Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aqui Dentro do seu coração Nas fotos que você não apagou Nas lembranças que falavam de amor Escuta o seu coração Escuta o seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo E vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo Se não sou eu, vai ser quem eu amo O romance desapegado É muito casado, pedindo que se ama É muito sombrio, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapego A gente conversa sem usar a palavra E só pelo olhar Sumirem Hoje nós falta pra foder Louvendo só nascer, faz o que cê quiser E nós inventou outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Vem de que vai! Tô aqui, na sua frente todo bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do domingo passado Aí cê lembra bem, que nada é impossível Tudo previsível pra quem olha só pra cima É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Dá pra nascer um maluqueiro de posto Soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o dia inteiro até me partilizar Que sou eu sem ela Eu desço com essa fumaça me abraçando Começando, segurando a mão Até o radar tirou uma foto Se não tivesse de quanto não pegava não Hoje nós não dá pra fuder Aumente o som do paredão Aumente o som do paredão Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor A gente já não tá mais juntos Acabou Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci E que não sinto saudade da sua cama Quando o medo da vontade Quando o medo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Mas quero fazer amor Me dá aquela mexidinha Me dá aquela mexidinha, por favor Me dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Me dá aquela mexidinha, por favor Me dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, bebê Até amanhecer o dia Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunta se eu esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô rejeitando os lugares pra te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar, bebê, bebê era como eu chamava você Meu coração comou meu chip, só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada chegaram, voltam pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Tem alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunta se eu esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar, bebê, bebê era como eu chamava você Meu coração comou meu chip, só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada chegaram, voltam pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira E vai, e vai chorar Ninguém matou pra cara vingadora, vai E vai, e vai chorar Por dia até terminar, não de boa Isso é subir e perder Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra voar Fazendo um monte de de boca Sem pensar nas consequências Agora quero botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Tá tudo quando liga, tira o tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer Igual você Eu tenho um recadinho aí que vai doer Vai, e vai chorar Ninguém matou pra cara vingadora, vai E vai chorar O dia até terminar, não de boa Vai, e vai chorar Ninguém matou pra cara vingadora, vai E vai chorar O dia até terminar, não de boa Você agiu, foi na verdade Quem pisar numa multa, peste E cai na saudade Tá levadinha, tira o tempo pra passar Sucesso, embaixador Mas deixa eu te falar Tá tudo quando liga, tira o tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer Igual você Eu tenho um recadinho aí que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém matou pra cara vingadora, vai E vai chorar O dia até terminar, não de boa Vai, e vai chorar Ninguém matou pra cara vingadora, vai E vai chorar O dia até terminar, não de boa Você reagiu, foi na maldade Quem pisar numa multa, peste E cai na saudade Mesmo se me perguntasse, eu não me afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa todo com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não mudei, não lemitei Esse amor natural Que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira atrás Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, você é minha mulher Só você sabe como a gente faz O mundo no seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Eu negaria teu fim E quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer o suço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me faz faz Quero você do jeito que vier Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo se me perguntasse eu não me afirmaria Eu fugiria Eu negaria até o norte Eu negaria até o fim Comigo era só minha boca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado O meu cartão só dava recusado E o do cabra é ilimitado Só manda de carro do meu cartão só dava recusado O meu cartão só dava recusado O meu cartão só dava recusado Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O meu cartão só dava recusado O meu cartão só dava recusado Eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso contar seu amor Seu amor Para e não isca Para e não devem acessórios Fazendo produções Crescendo curações Como é que eu vou bater Tu era só bubuga Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do mundo é ilimitado Só manda de carro do meu cartão O meu cartão só dava recusado Me diz como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado E ele pode te dar tudo O meu cartão só dava recusado Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere estar comigo Plantando de gozinha Comendo um espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso contar seu amor Prefere estar comigo Plantando de gozinha Comendo um espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Não preciso contar seu amor Seu amor O amor chegou, meu bem O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida Tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso Avisem a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tentura, enjoo, estresse sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Tá clara que seu corpo vai se modificar O dojo agora vai ter que se alimentar Acordando a madruga vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Tô dentro de você Bate mais no coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Eu não vou sair do seu lado, não Tô dentro de você Bate mais no coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Tem uma hora que seu corpo vai se modificar O dojo agora você vai ter que se alimentar Acordando a madruga vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Tô dentro de você Bate mais no coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Tô dentro de você Bate mais no coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Menino ou menina E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina O amor chegou, bebê Só queria entender Porque é sempre você Que me põe na pete Que sempre me esquece E eu não tomo jeito Olha eu de novo Olhando suas fotos Fazendo mil planos Pra gente viver juntos E você deve tá fazendo o mesmo Mas eu morro de medo Desses seus planos ser com outro alguém E como é que eu vou fazer, neném Se eu te contei o meu maior segredo E te entreguei a chave do meu peito Cuida dele por favor Amor 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 A levadinha sertaneja do sumir Você deve tá fazendo o mesmo Você deve tá fazendo o mesmo Se eu te contei Se eu te contei o meu maior segredo E te entreguei a chave do meu peito Você deve tá fazendo o mesmo Você deve tá fazendo o mesmo Você deve tá fazendo o mesmo Oh, 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 oh Amor